Fala pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aí antes de eu deixar uma mensagem para vocês. Fala pessoal, dá uma olhada nesse vídeo. Fala pessoal, dá um vídeo. Fala pessoal, dá uma olhada nesse vídeo. Fala pessoal, imagina um amassado mais complicado ou carro mais danificado por graniz que você possa ter visto ou ter feito algum dia. Eu te garanto que é mais fácil que uma atitude igual a dessa garota. Para para pensar o seguinte, quantos amassados difíceis você já fez e quantos pratos de comida você já doou, quantas pessoas você ajudou, quantas boas ações você fez hoje. E eu não estou falando só de dinheiro não, porque o que te pertence sempre vai te achar. O que te pertence sempre te acha. Esse lanche, gente, que vocês viram aí não era dessa menina, esse lanche era dessa senhora, de verdade. A gente está vivendo uma vida de uma dificuldade pessoal tão grande, uma instabilidade financeira, um mundo com tanta tragédia, doença, desgraça. Pensa nisso pessoal, vamos voltar a ser mais inocente, como essa criança aí, aliás, como as crianças, vamos esquecer um pouco a maldade, a inveja, o orgulho. Sabe por que isso, gente? Porque o que é seu sempre vai te achar. Se não achou, porque não era para ser seu. Agora, tá bom? Ninguém nasce para ser infeliz, não, gente. O que te torna infeliz, ou que nos tornamos infeliz, são os caminhos que você toma. Como diz o ditado, né? Pal que dá em Chico, dá em Francisco. Só faço bem. Enfrente os desafios com hombridade, que o que é seu vai te achar. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Abraço para todos.